Muito bom dia, que coisa boa! Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonito e hoje é sexta-feira. Sexta-feira é bom demais, a gente acorda com um sorriso no rosto delicioso, que a gente sabe que é um dia que a semana tem um ponto final, né? Pra gente descansar, pra gente passear um pouco, ler, ver também televisão, né? Aprender, ter mais conteúdo, ter mais informação. Mas sexta-feira é um dia muito gostoso, então acordar com um bom humor na sexta-feira é a melhor coisa do mundo. Ai que delícia! A gente tava até na maquiagem comentando isso, né? Como tá todo mundo de bom humor na sexta-feira, isso contagia. Então eu te desejo muito bom humor nessa sexta-feira, que você siga com o Você Bonito até o final. O programa tá uma delícia, cheio de coisa boa. Sexta-feira a gente sempre capricha pra gente fechar a semana com chave de ouro. E eu te convido a ficar com a gente até o final. Sabe por quê? Hoje a gente vai ter no segundo bloco um corte que tem feito a cabeça das meninas. Vocês viram que um dia a gente mostrou, a gente foi fazer uma matéria com o cabeleireiro, que a gente transformou uma convidada com o cabelo da Camila Pitanga, que tá fazendo o maior sucesso, que tá super na moda. Hoje a gente vai mostrar um cabelo mais ou menos parecido, só que ele não é enrolado, ele não é ondulado. Então quem tem cabelo liso também pode fazer. Na verdade é o antigo Chanel, que hoje é chamado de corte bob. Eu não sei o motivo, mas nosso convidado vai explicar tudo pra gente. E se você gostar da ideia, o que eu acho que tá super na moda e fica muito lindo, eu gostaria de ter coragem. Vou falar a verdade pra vocês, porque eu acho um charme. O cabelo fica valorizado, o rosto fica lindo. Então se você criar coragem, gostou de ver aqui no programa, pode fazer o corte que você não vai se arrepender. Vai ficar super legal e está super na moda, né? Aliás, queria aproveitar o início do programa também pra mandar muitos beijos pra todo mundo que tem mandado recado pra gente. A cada dia o nosso site recebe mais mensagens positivas, todo mundo dizendo que tá adorando o programa, que o programa é muito legal, que o programa é muito gostoso. Eu fico muito feliz, eu só posso te agradecer muito de verdade, porque esse esforço e essa dedicação é sem dúvida pra que você goste mesmo, pra que você possa assistir todos os dias e dizer, nossa, esse programa tá melhorando a minha vida. E muita gente tem dito isso, que com as nossas dicas pra emagrecer, ou pra manter o peso, ou pra começar uma atividade física, né? Pra se cuidar um pouco mais, cuidar da autoestima, muitas mulheres têm adorado e têm agradecido, dizendo que a gente tem feito parte da vida delas, dizendo que a gente tem ajudado a que elas se gostem mais, que elas se sintam melhor, né? No dia a dia. Então, isso tem sido muito, 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 muito positivo pra mim. Obrigada pelo carinho de verdade e continuem mandando as mensagens, que a gente fica sempre muito feliz. Mas como hoje é sexta-feira, vem comigo, porque a gente começa o programa, claro, na nossa cozinha deliciosa, linda, que hoje recebe uma nutricionista super especial, que já esteve no Você Bonita. A gente vai mostrar hoje o que eu prometi faz tempo e todo mundo fala, Carol, quando que vai vir essa receita? O risoto de quinoa. Hum, que delícia. Risoto é uma delícia, risoto é ótimo, só que o risoto, ele tem umas calorias extras, né? Ele é feito com muita manteiga, tem gente que coloca muito parmesão, enfim, tem todo aquele toque pra ele ter aquela liga. Mas, de segunda a sexta, aquele nosso combinado de fazer uma alimentação saudável e deixar a gordurinha extra pro final de semana. Então, o risoto de quinoa pode e deve estar aí no seu cardápio, porque ele é muito light, muito saboroso. Eu recebo Maria Fernanda Cortez, nutricionista, seja bem-vinda. Oi, Carol. Tudo bem? De nutricionista a chefe hoje, né? Com certeza. Você gosta de cozinhar? Eu adoro. Ah, então tá ótimo. Então tá em casa. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Esse risoto de quinoa você inventou? Foi uma... Então, na verdade... Uma coisinha ali, você falou, vamos botando aqui, tirando dali, vamos ver. É, eu peguei uma receita base, mas eu fui criando, eu e a Dani, minha sócia, a gente foi dando uma mudada nele. Então, por exemplo, o azeite que eu uso pra fazer, eu uso o azeite aromatizado, que é uma preparação que a gente sempre passa pros pacientes, pra dar uma mudada no sabor do azeite comum. Tá, pra não enjoar. É. Legal. Então aí a gente foi adaptando um pouquinho pra virar essa receita linda que vocês viram. A gente já colocou acompanhado de um franguinho que a Sandrinha, nossa querida, já preparou. O franguinho também bem sequinho, né? Porque de segunda a sexta, eu acho que é legal a gente economizar nas calorias, né? Com certeza. No final de semana também. No final de semana, pode. No final de semana também, mas vamos abusar um pouquinho, pode. A nossa consciência permite, né, nesse caso. Bom, eu vou passar pra vocês, então, os nossos ingredientes, o que a gente vai precisar. Primeira coisa, meia cebola cortada em fatias finas. Os ingredientes estão todos aqui, um do ladinho do outro, isso. Posso fazer uma observação? Pode. Pra quem não gosta muito da textura da cebola, a gente pode fazer ela picadinha. Em cubinhos menores, tá? Então, que vai dar o mesmo efeito, a mesma coisa quando eu for refogar. Que pode bater, então, essa cebola pra não ver a cebola, né? Exatamente. Tem gente que não gosta de cebola de jeito nenhum. Tá. Bom, a gente vai precisar de uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem e aromatizado, como você citou. Exatamente, que aqui tá o meu. E isso tem diversos no supermercado, cada um pode escolher. É, no supermercado tem, mas dá pra fazer em casa, então... Ah, dá? É. Como faz, então, o azeite aromatizado? Então, dá pra gente fazer aromatizado com pimenta, com limão siciliano, manjericão, com funghi, tem vários tipos de... Basta inserir no azeite? Basta inserir, mas aí a gente tem que, por exemplo, lavar e tem que secar a erva, dependendo pra lá não ficar ruim dentro do azeite. Que ideia boa. Volta pra ensinar a fazer o azeite aromatizado? Gostei da ideia. A gente cria um prato com ele e na próxima vez você volta, a gente faz ele aqui no ar. Combinado. Porque eu acho bacana, sem contar que fica super bonito, né? Tem uma pimentinha dentro, né? Muito bom. A gente vai precisar de uma xícara de chá de quinoa crua em grão. Essa que você trouxe é a quinoa clarinha, né? É, que é o grão. Que é o grão. Mas tem aquela que é preta e branca também, que é coloridinha. Tem. Pode ser essa também? Pode, pode. Mas eu prefiro a clarinha porque aí você vê a diferença dela crua e dela cozida. Porque ela vai ficar mais transparente e um pouquinho maior. Tá. Então é melhor, no caso, pro risoto usar essa quinoa clarinha. Então daqui a pouco você já conta as propriedades da quinoa pra gente. Tá bom. Dois tomates sem pele e bem picadinhos. Um copo, 250 ml de vinho branco. Então vai um vinho branco só pra dar aquele saborzinho que complementa a nossa receita. Exatamente. Um copo grande de 300 ml de caldo de legumes. Caldo de legumes hoje, ou a gente pode fazer, uma vez a gente ensinou aqui no programa como fazer pra ele ficar bem lightzinho. Ou a gente pode usar o que é 0% de gordura que já existe. É o que eu vim ter, é o que eu trouxe aqui. Né? Ele tem um pouco mais de sódio, mas aí a gente não vai colocar sal. Exatamente. O que eu falei já na receita, assim, ele tem o sal que a gente pode colocar a gosto. Mas como eu faço com azeite aromatizado com pimenta, no caso, coloca um pouquinho de pimenta do reino no final, então eu falo, se a pessoa tiver o paladar que ainda falta tempero, aí ela coloca o sal à parte. Ok. Mas eu não indico. Perfeito. Vamos precisar também de duas xícaras de chá de folhas de espinafre. Olha que delícia, também tem ferro nessa receita. Um dente de alho, sal e noz moscada a gosto. E uma fatia grossa de queijo branco cortado em cubinhos, que tá aqui na frente. Então o queijo branco vai dar aquele granfinale aí. A liga do queijo. É, que daria o parmesão, mas aqui bem mais light. Bem mais light, queijo branco. Então fique à vontade, como que a gente começa a nossa receitinha de hoje? Então tá, então eu vou primeiro... Como que a gente vai hidratar essa quinoa? Primeiro eu vou refogar a cebola. Ah, legal. Com uma colher de azeite. Tá. Vou colocar a cebola. Então vai a cebola. Hum, que delícia. Tô louca pra experimentar. Eu amo quinoa. Acho uma delícia. Eu faço sempre em casa, mas eu faço frio. O risoto eu não conhecia, né? Vou aprender hoje. Nunca deixe faltar quinoa em casa. Aqui no caso eu já sei a medida. Ah, tá. Mas que é de uma colher de sopa de azeite. A quinoa não é muito barata, né? O pacote de quinoa. Até queria fazer esse comentário. Mas a quinoa rende muito. Rende. Então vale a pena. Quando a gente vê o quanto ela rende, por exemplo, vale super a pena. Essa daqui que eu trouxe, normalmente você vai encontrar ela em pacotinhos de 500 gramas. Tá. Pra fazer essa receita do risoto, a gente vai usar 100 gramas. Então, você vai calcular. Um pacote vai dar pra fazer quatro receitas. Quatro receitas. É bastante. Então... E essa receita vão dar pra quatro porções. Igual a que a gente mostrou ali no prato. Quanto tem de calorias em uma porção dessa? Mais ou menos 150 calorias. Só? É pouco. 150 calorias com todas as propriedades da quinoa. Já acho. Então, conta pra... Ela é um complexo vitamínico? Então, o que acontece? A quinoa, ela é considerada um cereal, né? Tá. E aí, ela é uma excelente fonte de carboidrato, porque ela é um carboidrato de baixo índice glicêmico. Ou seja, ela é absorvida lentamente no organismo. Certo. Não tem aquele pico. Não tem o pico de insulina, que a gente vai produzir muito. Tá. Que pode até levar a um ganho de peso. Entendi. Legal. Mas ela é muito conhecida por ser uma fonte de proteína de alto valor biológico. Quando eu falo alto valor biológico, o que que é? Ela tem todos os aminoácidos de uma proteína. Então, é uma proteína completa. Tem 20 aminoácidos. Olha! 20 aminoácidos? 20 aminoácidos. Tudo que o nosso corpo precisa. Com certeza. Então, ingerir duas vezes na semana, isso é uma ótima. A gente pode fazer a troca do arroz e feijão. Porque a quinoa, ela é semelhante ao arroz e feijão juntos. Que tem a metionina e a lisina, que é a combinação. Então, o nosso corpo metaboliza de uma maneira maravilhosa, porque o arroz e feijão é tudo pra gente. Sim. Né? Eles são a combinação perfeita. Tem gente que não gosta muito do arroz e feijão, ou acha, ai, vai engordar. Então, pelo menos, você pode substituir pela quinoa algumas vezes na semana. Claro, não vai substituir totalmente. E você tá ingerindo todas as vitaminas e aminoácidos. É uma ótima fonte de vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina E. Tá? Então, é um alimento, foi considerado um dos melhores alimentos de origem vegetal. Olha que bacana! Show, hein? Adorei! Com certeza! Eu sabia que era tudo de bom, mas que pudesse substituir o arroz e o feijão, que tivesse essa potência aí, né, desse combinado de arroz e feijão, eu não sabia. Muito bom! E é muito rápida a receita, viu, gente? Depois a gente tá batendo o papo, e a receita, de fato, vai muito, muito, muito rápido. Aí você vai colocar o que agora? Agora eu vou colocar a quinoa. A cebola a gente tem que deixar, o ponto dela é até ela ficar transparente aqui na panela. Tá. Tá bom? Então agora eu vou colocar a quinoa. Vamos lá. A gente até tava comentando antes do programa começar que tem gente que chama de quinoa e tem gente que chama de quinoa. Aí eu perguntei pra ela, mas como vem no pacotinho que eu não me lembrava? Ela falou, tem pacotinho que é quinoa, tem pacotinho que é quinoa. Então assim, né, chamem como quiser. Como quiser, não tem... Eu prefiro quinoa, eu aprendi quinoa e falo quinoa. Eu sempre falo quinoa. Então isso é, né, engraçado. Agora eu vou colocar, então, o tomate. Tá. Sem pele. Sem pele. Então o tomate... E tem que tá sequinho, não pode semente, não pode nada, né? Como a gente faz pra deixar ele assim? Uma técnica super fácil. Você antes de... Você pega o tomate, faz um corte em cruz em cima dele. Tá. E aí você coloca a água pra ferver. Quando ele levantou a fervura, você vai colocar o tomate lá dentro por 15, 30 segundos. Tira, coloca na água gelada pra ele não cozinhar. E aí a pele dele já vai começar a sair. Sai inteirinha. Você tira a pele, aí aproveitando esse corte em cruz, você corta ele no meio e tira a polpa e as nervuras dele. Ai que delícia. Aí ele fica lindo. Nossa, maravilhoso. Agora eu vou colocar o vinho branco. Porque é difícil deixar tirar a pele pra ficar perfeitinho. A gente acaba destruindo o tomate. Deixa o tomate bem feio. Não tem essa técnica. Olha lá. Agora o vinho branco. Sem dó, a gente coloca o vinho branco. Pode colocar todos de uma vez. Não se preocupem. A quantidade de vinho pra essa quantidade de receita não vai alterar o ponto alcoólico. Não vai deixar ele nem altinho. Não, é bem pouquinho. É bem testada essa receita. É super. Não, e quando a gente faz com o nutricionista é mais legal. Porque a nutricionista, além de deixar aquele toque de mais saudável e tal, você faz a quantidade perfeita pra que aquilo fique eficiente pro nosso corpo, né? E saudável. Exatamente. Muito bom. Então, aqui ó, aí eu vou deixar ele absorver, aqui não absorver o vinho, tá? Então que leva um tempinho aqui. Então tem que deixar secar o vinho. Tem que deixar secar. Ah, então quando você vê que já tá, que não tem mais líquido aqui, aí a gente vai colocar o caldo de legumes. Tá. Tá. Ai, gente, quem tá aqui no estúdio, franco, querido, manda beijo pra ele. Ele não tá me vendo. Depois fala pra ele olhar pra cá. Ai, querido, eu adoro ele. De paixão. Seja bem-vindo, querido. Saudades de você, viu? Beijo. É bom, né? Se você tá vendo contra as pessoas, eu adoro. Fico feliz da vida. Aí a gente vai dissolver, então, o caldo na água. Na água, aqui. Não precisa estar quente, a água nem fervendo, nada? Não. Não tem. Tem a temperatura normal dela. Legal. Tem a temperatura ambiente. E a dica, então, do molhinho, do caldo de legumes, o light, o 0% de gordura. Se não der pra fazer em casa, o ideal seria fazer em casa. Tá. Mas aí, ó, tem uma receita que demora mais, então... É melhor optar pelo 0%. É. Já existe. E aí é meio tabuatinho, né? Não é... Não é um inteiro, né? Exatamente. Não é uma coisa... Tá. Então é isso que vai deixar a receita diferente. É. Gente, vocês estão conhecendo o nosso cantinho aqui, né? A gente nunca pega aqui, né? Adorei mostrar aqui o nosso cantinho. Uma delícia essa cozinha, né? Ah, eu adoro. Bom, aí, ainda você ainda não acrescentou água? Ainda não. Que eu tô deixando secar mais um pouquinho. Tá. Tá quase sequinho já. O espinafre, ele tem um... Ele deve ter algum segredinho, né? Porque o espinafre, ele... Murcha. É, então, o espinafre, como eu vou fazer com ele? É. É... Eu vou pegar, vou colocar numa panela com quatro colherinhas de água. Tá. É bem pouco, porque... É... Porque eu vou deixar cinco minutos ele na panela. Tá. Refogar com alho. E assim que secar a água, eu já vou colocar no risoto. Por quê? Ela tem que dar uma murchadinha, mas não tem que ficar murcha e nem muito escura. Não tem que ficar muito murcha, com aquela cara feia. Tá. Que parece que não tá boa. E não precisa colocar nem azeite, então. Não. Eu não coloco nada. É só uma aguinha ali com alho. Só água no alho. Legal. E as propriedades do espinafre? Que você acha muito bom, né? O espinafre tem várias propriedades, né? Primeiro, assim, ele é rico em vitamina B9, que é o ácido fólico. Hum... Que é muito interessante pra gestantes e pra mulheres que estão pensando em engravidar. Por quê? Ele previne algumas má-formações do bebê, quando o bebê vai nascer, então... É um ótimo aliado, hein? É um ótimo aliado, com certeza. Tá. Ele tem bastante ferro, né? Como você já falou no começo. Delícia. Então, pra quem seria vegetariano ou não quer comer tanta carne vermelha, claro que o ferro do espinafre não é tão bem absorvido quanto o ferro da carne. Tá. Então, uma dica que a gente dá é pra sempre aliar uma fonte de vitamina C quando você for comer o espinafre. Assim como o ferro que tem aí em outro vegetal. Olha que legal. Eu vou só mudar seu microfone de lugar, posso? Pode, claro. E sem si. Tô... TV, a gente tem que saber fazer tudo. Ó. Porque no ar, não é verdade? A gente não sabe fazer tudo o que acontece. Tem que se virar nos três, né? Olha o trigo com o Pacheco, quando põe o microfone. Gostou? Ficou bom, Pacheco? Depois você olha. Direitinho. Agora, então, eu vou colocar a água como caldo de legumes. Como caldo de legumes. Legal. E aí, aqui a gente coloca aos poucos. Ah, então o segredinho de regar o risoto é o mesmo nessa hora, né? Sim. Mexe um pouquinho e a água... A gente deixa cozinhar um pouquinho pra ela ir absorvendo. Porque se a gente conseguir... a gente mostrou aqui no ano começo, pras pessoas darem uma olhada, ela é um grão bem pequenininho que a gente fala, como vai virar risoto isso, né? Porque o risoto, ele é encorpado, aquele arroz normalmente bem gordinho, né? E aqui, daqui a pouco, quando a gente for mostrar ele prontinho, o grão incha e ele vai ficando transparente. Então, é um ponto normal. Eu gostei disso, de ir regando devagarinho, porque esse é o segredo do risoto tradicional, né? É. E na adaptação também tem. Muito bom. Então, a gente vai fazer assim, você vai colocar mais alguma coisa e tem que deixar assim, né? Tem que deixar assim, aí. Quanto tempo, mais ou menos, pra gente ter uma ideia. É, quando seca a água, vai colocando, secando a água, põe mais. Colocou, secou a água, põe mais. Mais ou menos, uma meia hora. Uma meia hora vai demorar esse processo, né? E vai mexendo sempre. Sempre, aliás, não precisa mexer o tempo inteiro. Mas aí a gente vem, dá uma olhada, vê como tá, pra não grudar na panela também. Porque como não vai, vai só uma colher de sopa de azeite, então pra gente ficar de olho, né? Pra não grudar mesmo. E olha, não grudem é o suficiente. Só que a gente já tem um pronto aqui. Ô, beleza. Aqui. Vamos desligar esse fogo, então. Posso deixar ele ligado pra fazer o espinafre daqui a pouquinho? Pode, pode sim. Ah, você vai precisar dessa outra panela, então, né? Então, vamos fazer o espinafre agora. Vamos. E aí depois a gente já mostra como ficou o pronto. Então, o segredo é ir regando até terminar a água com o caldo de legumes. Exato. Vamos deixar aqui abertinho. Enquanto isso, ele vai... E depois a gente prepara esse pra todo mundo experimentar. Os meninos ficam curiosos. Só uma dica pra... Aqui eu já trouxe ele picadinho, tá? Normalmente as pessoas vão fazer a folha inteira. Mas aí depois pra picar, às vezes as pessoas se atrapalham, queimam a mão. Então, é uma dica, já pega, já deixa ele picadinho e... E aí pode colocar um pouquinho da água com o... Ou só um pouco de água? Um pouquinho de água. Pode colocar essa água com o caldo de legumes. Oh, que legal. Mas aí pra dar só um gostinho. Isso, já fica com o salzinho. Tem o gostinho do alho. Tá. Gostei, gostei. Ou você pode colocar água sem nada mesmo. Então, só quatro colherinhas de água. Já que a gente tá com essa, com o molhinho pronto, a gente diminui a quantidade de sal no espinafre, né? É. Ah, que legal. E aí vai refogando, refogando. Porque o espinafre, na verdade, tem muita gente que deixa de consumir, que fala que o gosto acaba ficando muito forte. Sim. E desagradável, assim. Mas é o tempero que faz ele mudar o sabor. Isso que vai falar, só depende do tempero. Então, por exemplo, dá pra gente refogar, cozinhar ele aqui com o alho. E tem outra técnica de fazer no vapor com água aromatizada também, que é super interessante. Água aromatizada? Dá pra gente colocar... Camilinha, ela vai voltar pra ensinar o azeite aromatizado e a água aromatizada. Tá bom? Dá pra colocar e aí ele fica também com perfume, um sabor diferente. Fica, super gostoso. Nossa, eu gostei disso. Você é bem criativa, né? Ah, a gente tem que ser, né? Qual é o seu apelido? Maffê? Maffê. Ah, Maffê. Eu gostei. Acho lindo. Amo Maria. Nossa, se eu tiver uma filha, eu não gostava, mas agora eu acho lindo. Maria é maravilhoso. Se eu tiver uma filha, vai chamar Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria, começando com Maria. Vamos misturar então? Vamos. Então aqui, ó, aí a gente deixou a água quase secar, então o espinafre não ficou muito murcho. Tá. Então aí eu coloco aqui. Aí a gente vai misturar com a nossa quinoa que tá pronta. Eu vou mostrar pros meninos como fica a quinoa, o grão pronto, pra você não errar o ponto. Terrimou. Olha só, vou mostrar aqui, ó. A quinoa vai ficar assim. Ela fica mais enxadinha. Mais enxadinha. Parece um cuscuz, né? Exatamente. Ah, que legal. Então pode ficar à vontade aí. Aí a gente vai agora então só misturar e mexer. O queijo branco, ele dá uma derretidinha, né? Dá, porque aí como ele tá quentinho, aí a gente coloca aqui em cima e ele já vai dar, já vai ficar naquele ponto de queijo que todo mundo gosta, que é o queijo derretidinho. Tem um pratinho pra mim? Porque eu vou comer esse que já tá pronto? Ah, então tá bom. Aí você vai finalizando, dando uma mexidinha. Gente, que beleza. Então aqui ele tá bem no ponto do risoto, pras pessoas que acham que não vai dar certo. Eu vou pegar um pouquinho desse que tá quentinho. Quero muito experimentar esse, eu amo o quinoa, muito bom. E aí vai o queijo, e aí no final a gente coloca um pouco da pimenta do reino só pra dar uma pitada, assim. Dá uma, é. Né? Uma pitadinha de pimenta mesmo, um pouquinho. Quem gosta. Aí tem que ser a do reino ou pode ser aquela pimenta branca? Eu prefiro a pimenta do reino. Você prefere a do reino? Prefiro. A gente fala que a pimenta branca é uma delícia, eu nunca experimentei. Eu acho ela bem mais forte. Ela é bem mais forte, né? Então pra quem gosta mesmo de bastante tempero. Deixa eu colocar isso aqui. Então, enquanto você vai terminando de misturar, eu vou passar o seu contato pra quem quiser ir lá, conhecer o trabalho da Mafê. aprender outras receitas, que pelo visto você dá receita pra caramba pros seus... Eu dou pra todos, porque aí... Pacientes que chegam lá e falam, eu não sei cozinhar nada light. Não, e é receita prática, porque você vê, 40 minutos, não é nada na cozinha, né? É verdade, é verdade. Bom, é o seu celular, né? Pode ter problema. Então tá bom, celular comercial. Dá uma feia, é o 7869-5044-7869-5044. E o site www.nutriconsulte.com.br. Nutriconsulte.com.br. Já misturamos. Agora tá prontinho. Esse prato lindo, eu vou pedir pra você colocar um pouquinho aqui, porque eu vou comer esse quentinho. A gente coloca tudo aqui. Olha como ele fica soltinho. Depois pra deixar ele assim juntinho, é só colocar num aro, né? Colocar aí num potinho. Aí tem toda a preparação dele pra... Isso, mais um pouquinho. Ó, ó que lindo que ficou. Risoto de quinoa com direito a vinho, branco na receita, com direito a regada, igual risoto tradicional. Adorei, vamos ver se ficou bom. Vocês gostaram, menina? Já comeram quinoa? Já comeu carioca quinoa? Faz bem, viu? Tá bom. Arrasou. Que bom. Diretora, falamos demais, né? Tá bom pra caramba, não dá nozão. Nossa! Parabéns. Obrigada. Isso é um risoto de quinoa, com tudo que tem direito, saborosíssimo, fácil, mais do que isso, saudável. Você, por favor, você sabe tudo. Obrigada. Volte sempre, então, pra gente fazer azeite e água, aromatizados, e pra gente conversar no nosso sofazinho também, né? Sobre dicas de alimentação, que isso é fundamental na nossa vida. Beijo enorme, obrigada, Carol. Tchau, eu adorei. Tchau. Tchau. Tchau.